E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus locos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque vocês sabem, né, que eu não tô em casa, eu tô aqui nessa casa aqui, ó, do sítio. E eu vim pra cá, mano, com um bonde, né? A gente fechou um bonde, veio pra cá, veio eu, a Letícia, tudo bom? Tudo bem. O Ian. Bora, filho. E a Valéria, nossa querida Moreno Milde, tá ansiosa? Muito. Ganhar prêmios. Ganhar prêmios. Isso mesmo, galera, o vídeo de hoje é um vídeo valendo prêmios. Eu fui lá no meu Instagram e consegui parceria com uma loja que vende iPhone, Apple Watch e alguns produtos. E no vídeo de hoje, eu vou estar ali em cima, nessa sacada aqui, soltando várias caixas aqui pra vocês. E essa eu não falei, né? Tem um Apple Watch no meio do prêmio, velho. Tem um Apple Watch aí no meio do prêmio e vão ter vários brindes que vocês vão sabendo aí ao longo do vídeo. E temos aqui essa pista de sabão que é aqui que o bicho vai pegar. Eu vou estar lá em cima, vou jogar as caixas premiadas e vale tudo pra ganhar. Só não vale chute no saco, dedo no olho e usar armas, entendeu? Então vale tudo aí pra ganhar. Pode derrubar o colega, pode passar rasteiro, não tem problema. É, você fica olhando com essa cara aí que você sabe que as mulheres é terrível também. Elas te derrubam aí, doido. Então, ó, já vamos subir lá em cima, que eles vão se preparar aqui embaixo. Eles vão ficar ali na lona. E os prêmios vão vir lá de cima. Então vai ganhar o prêmio aquele que for mais perto e pegar. Então, gente, fique esperto aí. Subi, escada, 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 escada. Mais escada, 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 escada. Ô, meu Deus! Aqui em cima eu tenho um quarto, né, mano? Bem legal. Olha aqui, galera, a vista da chácara. Que legal, mano. Que legal que ela é. Bem bacana, né? Tipo assim, muito verde, tudo bem zen, assim. Eu curti, mano. Eu curti demais essa chácara. Vocês não têm noção do tanto que eu curti. Vai ser daqui de cima que eu vou jogar, hein? E aí, mano, vence o melhor. Vence o melhor. Vamos começar esse negócio aqui. A primeira caixa que eu vou pegar aqui, mano, vai ser um vale, vamos ver, 50 reais. Vou pegar essa caixa aqui que ela vale 50 reais. E o sortudo que pegar ela vai ganhar. Ó, caixa premiada chegando aí, hein? O que é? Você não vai falar? Só posso falar depois que já estiver no ar, porque daí depois quem pegar vai ganhar. Entendeu? Então, vai ter que ganhar aí na esperança aí. Ah, os três não estão todas boas. Sim. Ó, galera, vamos lá. Vou lançar aqui a primeira caixa, mano. A primeira caixa. Vou soltar aqui agora o prêmio. Essa eu não vou nem falar. Eles vão ter que se virar ali, ó. Vocês estão prontos aí embaixo? Vai. Então, ó, um, dois, três, cinquentão. Ui, uh, cinquentão. Ganhou, ganhou. Ganhou cinquentão. Mano, ganhou cinquentão, louco, hein? Não deu boca isso? Não é ganho de ser, mano. Ó, elas estão se juntando. Elas estão se juntando contra mim. O negócio ali, o clima está tenso, já tem gente palpitando. Faz contagem, faz não sei o quê. Ó, essa caixinha aqui, hum, como eu queria pra mim. Hum, mas como eu queria pra mim, galera. Nossa, dá até um negócio, velho. Nossa, dá até um negócio aqui, mano. Ó, eu vou jogar, hein? É um, é dois, é três, dois. Meu Deus. Agora a Letícia ganhou. E a Letícia ganhou um pote de Nutella. Um pote de Nutella, ó. Eu vou querer um pouquinho dessa Nutella, hein, velho. Eu vou querer um pouquinho dessa Nutella, hein, mano. Top no Telen, hein. Feliz, eu não vou dividir, não, hein. Ó, vou fazer o seguinte aqui. Próximo aqui. Eu já vou até falar, só pra ver o brigueiro. Gente, um Apple Watch. Ah, mentira. É meu. Um Apple Watch Série 4. Mas eu acho que você tem que jogar de costas, porque tá indo muito pro lado dela. Isso aqui pode ser. Esse aqui tá valendo dois mil reais, hein. É da Valeria. Dois mil reais. A caixa é simbólica aqui, mas a loja vai mandar tudo pra mim. Manda. E depois eu vou postar lá no meu Instagram, galera. Vou fechar uma parceria top com a loja aí de São Paulo, hein. Então, ó. Quem ganhar aqui vai se dar bem, hein, velho. Ó, mata de costas, mano. Mata de costas. Joga, galera. Joga, não joga. Espita o que faz aqui. Ó, vou jogar, hein. Um, dois, três. O Ian pegou o Apple Watch, mano. Pegou o Apple Watch. Deu bom, hein, 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 ó. Ih, não fica triste, não, Valera. Não fica triste, não. Porque vai ter mais prêmio aqui e você pode ganhar mais coisas. Aliás, você já ganhou 50 reais, né? Ela já ganhou 50 reais. Então, né, todo mundo tem o direito de ganhar aqui. Eu tô quase trocando, falando pra alguém ficar aqui e eu lá embaixo pra pegar também, tá ligado? O próximo... Ah, meu Deus, dá fome. Isso que é o problema, tá ligado? Eu começo a sofrer. Um Vale Outback. Esse é o irmão da Alba. Vale Outback pra família inteira. Todas as bonificações que eu tenho guardado lá em casa, tem cebola, tem batata, tem acompanhamento. Se juntar todos os Vale que eu tenho do Outback lá em casa, aqueles tiquetezinhos, dá um banquete pra família e dá pra umas três pessoas comer. Então, ó, um Vale Outback, hein. É um, é de costa agora. Vamos jogar de costa, hein, mano. Vamos jogar de costa. Segura aí, hein. Segura, hein. Cadê? 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 Ah, não dá, velho. Não ia passar porra, velho. Ele 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 ia passar porra, velho. Fiz me empurrar, já era, velho. Agora sim, ó, deixei elas pegarem os primeiros, mais ou menos. Tamo garantindo aqui. Ó, então tá. Cês quer um celular? Celular, manda, manda. Ó, vou fazer assim, o próximo agora é um litro de detergente. Sim. Ué? Cai não. É, tá bom. Ninguém quer um litro de detergente, né? Tá bom. Próximo prêmio. 500 reais em dinheiro. 500 reais em dinheiro. Não, não é meu. 500 reais em dinheiro, hein. Manda. O que será que vai dar ali embaixo, hein, galera? Ó, 500 reais em dinheiro. Vai, vai, vai. Olha esse aqui. 500 reais em dinheiro, então, ó. Olha esse aqui com o pequeno braço. Nossa, cê, tá na cabeça dele. Tá na cabeça dele ali o negócio. Rapaziada, tá um brigueiro ali embaixo ali, mano. O povo ali conseguiu um negócio ali que tá dando até medo, velho. E a Letícia ganhou uns 500 reais ali. A Letícia e o cojo. Nutella 500 reais, Letícia? Nutella 500 reais. Nutella 500 reais. Bom, vamos fazer o seguinte. Mano, agora tá valendo um celular, tá ligado? Eu não queria falar, não, mas não é um iPhone X nenhum, né, galera? É um Xiaomi que o cara da loja falou pra mim. Ele falou, ó, mas daí cê também quer demais. Cê vai, sabe o que eu te dar. Um Apple Watch e um celular. Cês sabem, rapazes, que esses caras das lojinhas do Winstead são cheios às 9 horas. Então, mano, ele deu um Xiaomi pra mim. Ó, valendo um celular igual o meu. É pra mim. Igual o meu. Porque eu tenho um Xiaomi. O pessoal usa lá em casa o Xiaomi, sabe? Pro trampo, irmão. O celular é igual o meu, galera. Igual o meu. Cês tá animado? O meu tá velho. O meu tá velho. O meu quebrou. É, o meu, vocês gostam, o meu celular é bonito, né? O meu quebrou. Gostam de jogar, então? Gostam de jogar, então? Gostam de jogar. Ó, valendo aí, hein? Um iPhone 11 Xiaomi. Vai, vai. Vai, vai. Um, dois, três e, ó. Vou jogar, hein? Vou jogar, vou jogar. Ah, joguei. Joguei. Nossa senhora. Ganhou. Ganhou. Rapaziada, morando no meio de ali, se deu bem. Ganhou dinheiro, ganhou o celular e... Mas ela sabe que é um Xiaomi, né? Falei pra vocês, né? Eu tenho um Xiaomi também, o celular é igual o meu. Na verdade, eu não tô mentindo, né? Se o celular é igual o meu, um Xiaomi não tem problema. E o próximo aqui, ó, que já é direto um produto, fone de ouvido. Ele vai meio de brilho, porque o Apple Watch já tinha feito essa caixa, mas eu preferi dar a caixa inteira mesmo. Então, o último prêmio aqui, um fone de ouvido, ó. Um fone de ouvido pra vocês irem ouvindo na volta pra casa do carro aí. Posso jogar? Pode, mas eu vou tentar o meu relógio. Sai daqui, vai. Ó, vou fazer o seguinte, não vou jogar a caixinha, porque o fone tá aqui dentro. Vou jogar a caixona. Quem pegar a caixona, ganha aqui, ó. Vou até colocar ele aqui dentro, ó. Vou até colocar ele aqui dentro, tá ligado? Vou colocar ele aqui dentro aqui, ó. Aí, moleque. Tão preparado? Boa, mano. Esse fone de ouvido aqui é caro, hein, velho? Ele custa R$22,50. Posso jogar? Posso jogar? Vou jogar. Um, dois, três, cinco, ó. Opa, você não vai. O Ian, ele tá parecendo que ele tá no programa do Gugu. Ele quer levar todos os prêmios que tem no negócio, tá ligado? Ô, Jack, tira a cara daí, cachorro. Ele quer pular lá embaixo pra pegar o povo, mano, porque eles estão brincando. E aí, o que vocês acham dos prêmios aí? Não tem mais, não? Opa, top. Não tem mais, não? Não, tá bom demais. Manda, mãe. Pode ser meu dia. Deve ter que sair do meu almoço daí, entendeu? O povo aqui tá feliz na vida. Só quer o meu reloginho, né? Só quer o reloginho. Mano, relaxa que o reloginho vai chegar, filho. O carinha lá falou que vai patrocinar. O cara não vai mentir isso aí pra nós, não. E aí, Letícia, você gostou dos prêmios que você ganhou? Super. R$500,00 em uma Nutella. R$500,00 em uma Nutella. Eu vou querer uma dedada desse Nutella aí. Vou enfiar o dedo nesse pote aí. Tem que dividir com todo mundo. Um pouquinho, né? E você também se deu bem, né? Ganhou um celular. A grande vencedora. Ganhou um celular igual o meu, hein? Um iPhone mais 50. Então, só que na verdade, tipo assim, o celular é igual o meu, mas eu tenho outro celular também. O Xiaomi. Aí, esse não conseguiu pegar o iPhone mesmo. Mas foi o Xiaomi, mas você ganhou. Tá bom, tá valendo. Eu mereço, tá ótimo. Ganhou o Xiaomi. Mano, todo mundo feliz, todo mundo se divertiu aqui. Então, você deixa o like nesse vídeo aí. E comenta aqui o que vocês acharam. E se você quer que eu traga mais conteúdos igual esse. Beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E... Ui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto